Fala meus gangues, beleza? BH aqui em Play começando mais um vídeo de GTA V pra vocês galera E no vídeo de hoje vamos roubar o carro do destemido gato preto mais conhecido como Cartoon Cat galera Isso mesmo, hoje vamos roubar o carro dele Então se você quiser participar dessa jornada, deixa o like, se inscreve se você ainda não for inscrito E vamos pra essa jornada Opa, mais uma noite aqui em casa né, e a campainha toca né, quem deve ser né Vamos dar uma olhada aqui Opa, e aí Simon, opa, quanto dinheiro galera, quanto dinheiro deve ter aqui Simon, e aí beleza meu querido, o que aconteceu dessa vez? Preciso da sua ajuda novamente Opa, meu Deus do céu É mais algum monstro Simon? Não diz que é um monstro Sim, é um monstro Caraca, dessa vez é o conhecido Cartoon Cat Um gato preto gigante, aterrorizante, está atacando pela cidade Preciso da sua ajuda Pessoas locais dizem ter avistado ele com um carro Eu quero esse carro, estou disposto a pagar 3 milhões de dólares Opa, eu não preciso nem pensar, eu aceito sim meu querido Eu aceito sim, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá pra essa missão Ô Simon, Simon, não esquece de passar a localização pra gente hein Ok, já vou enviar a localização Opa, já chegou a localização galera, vamos que vamos Galera mano, vocês lembram do vídeo passado, a gente enfrentamos o Siren Red É um SPC maligno do mal né E hoje vamos enfrentar o Cartoon Cat galera Se vocês não sabem quem é o Cartoon Cat, ele veio direto das telas de desenho galera Pronto para aterrorizar todo mundo, quem ele encontra na frente dele galera É um gato literalmente de desenho animal, só que ele é sombrio e aterrorizante Tem uns dentes muito gigantes, as mãos medonhas, um sorriso muito maligno galera Eu não sei se a gente vai conseguir lidar com ele E é o seguinte galera, não é mentira, sério mesmo Vocês podem até pesquisar, o Cartoon Cat ele é mais poderoso do que o próprio Siren Red galera Não dá pra acreditar nisso, o Siren Red eu já considero ele uma criatura dos SPC mais forte que tem galera Mas não tem não, não acaba por aí não, dizem que é o Cartoon Cat galera E acho que aqui é a localização né Ok, 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 eu vou falar aqui com a moça Oi moça, o que aconteceu? Meu sobrinho foi morto por um gato preto gigante E eu acho que eu estou louca, porque ele sumiu E eu já falei pra 10 pessoas que passaram aqui na minha frente E nenhuma delas acreditou em mim Eu posso estar louca? Me ajude Eita peste, eu vou te ajudar moça Foi aqui nesse beco o assassinato moça? Foi sim, foi nesse beco Beleza, vamos lá galera Deixa eu pegar aqui a lanterna Estamos de lanterninha braba aqui galera O que deve ter acontecido aqui? Vamos que vamos Beleza, beleza Caraca galera Que que é isso? É um gato Esse aqui que é o Cartoon Cat? É um gatinho tão fofinho Vem aqui meu querido Vem aqui Eita Opa Não velho, não deve ter sido esse gato que fez esse barulho não Mas esse aqui é o sobrinho que foi assassinado Caraca, ele está diversas mordidas Arranhões Parece vir de um gato mesmo Tem uma coisa aqui Mano, tem um Tem uns três crânios de cabeça aí Muito esquisito velho Muito louco, muito crazy Tem umas velas aqui meio medonhas É, mano Eu não sei o que que pode estar acontecendo aqui Não tem mais sangue Não tem vestígio de nada por aqui Caraca galera Vocês viram? Vocês viram um gato preto? Vocês viram? Vocês viram galera? Eu não tô louco, eu não tô louco Meu Deus Não, não é possível É um gato gigante mesmo? Não, não é possível galera, não é possível Vamos lá ver Vamos lá ver de novo Não é possível, cara Meu Deus do céu Caraca O gato tava aqui e sumiu, cara O gato tava aqui e sumiu Ele sumiu Ai, ele ali galera Ele ali Caraca, vamos sair correndo Vamos sair correndo Meu Deus Ai, ele tá vindo Ele tá vindo aqui atrás da gente galera Ele tá aqui Ele tá vindo, ele tá vindo Vamos sair correndo, vamos sair correndo galera Vamos sair correndo Meu Deus, meu Deus Caraca, ele sumiu Moça, realmente é verdade Eu vou encontrar esse gato o mais rápido possível galera Vamos Meu Deus Eu preciso Vamos É Sei lá, sei lá Eu vou falar com o Simon Vamos ligar pro Simon Eu vou chegar lá em casa e vou perguntar pra ele Qual que vai ser a próxima localização Ok galera O Simon já passou A próxima localização Ele disse que era uma casa abandonada Que é nada mais, nada menos Que um antigo acampamento Que era do sobrinho daquela moça Que a gente acabamos de ajudar ela Mas ela não quis falar pra mim Acho que ela deve tá muito aterrorizada né Se eu falar pra alguém aí Que eu vi um gato preto gigante A galera vai achar que eu tô pirando na batatinha né Vai achar que eu sou meu maluco Então vamos lá galera Vamos até esse acampamento aí mano Vamos pegar o gato preto Lembrando Lembrando Que a gente possui Um peiote dourado Que se a gente comer A gente consegue Obter os poderes do Siren Red Onde a gente pode usar a super força também Que é o que a gente já tinha Que o Simon deu pra gente Mas no vídeo passado A gente conseguiu o peiote do Siren Red né Então a gente pode virar ele né Vamos ver Vamos ver galera Vamos pra essa localização E três E dois E um E Galera parece que é por aqui O acampamento Eu já avistei Tem uns carros aqui parados Acho que outras pessoas Também acampam por aqui né Então vamos lá Meu Deus do céu Vamos até o acampamento né Eu não vou chegar tão perto Com o meu carro né Porque eu não quero chamar Muita atenção do Cartoon Cat né Vamos chegar na maciota De boa Eita Tem muitas árvores Muito louco Olha essa árvore aqui velho Dá pra passar aqui no meio Dá pra passar aqui no meio Opa opa Caraca que medonho galera É uma árvore Toda destruída Caraca galera Olha aquela casa Será que é aquela casa? Meu Deus do céu Que local sombrio galera Caraca O que que é isso aqui? É um tronco de árvore Nossa essa árvore aqui Parece ser muito velha mesmo né Tem outra árvore aqui Caída Essa casa é muito medonha Parece que ela tem um Uma luz Sei lá velho Caraca Tem um carro aqui galera Tem um carro aqui também Que eu não sei de quem é Vamos Vamos entrar aqui nessa casa Vamos ver Opa Eu escutei um barulho de gato Não é bom isso Isso não é bom Eu escutei um barulho de gato Então vamos lá galera Caraca Vamos pegar esse gato Preto gigante galera Ok Beleza Opa Tem uma cama aqui galera Tem uma cama É um acampamento antigo Beleza Beleza Tem um Caraca Caraca Meu Deus Que que isso Meu Deus Outro corpo Barulho de porta Caraca galera Meu Deus Duas pessoas A gente já chamou morta aqui Caraca Uma moça Mano Caraca Tudo destruído aqui velho Meu Deus do céu Ai Outro corpo Meu Deus do céu Caraca Não tem Mano A gente não encontrou Ninguém Nem um pouco Vida pra gente poder ajudar Caraca Três vítimas Do Cartoon Cat Galera Meu Deus do céu O que que deve ter Nesse balde Que isso Ai merda Só Menos mal Né Ok Ai 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 meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre Não Não Vamos enfrentar ele Vamos enfrentar ele Ele sumiu Quem falou Que vai me pegar Cartoon Cat Meu Deus Nossa Mais um corpo Caraca Esse aqui sofreu Mano Esse aqui foi até amarrado E devorado Até Perder a vida Do Cartoon Cat Mano É o seguinte galera Eu vou até o carro Vou comer o peiote E vamos atrás do Cartoon Cat Não dá mais não Não dá Não dá Não vai ficar assim não Eu vou comer E a gente vai Pegar os poderes Do Siren Red Galera Em 3 Em 2 Em 1 E Galera Já viramos O Siren Red Galera Olha os poderes Do Siren Red Galera Caraca O gato tá atrás de mim Galera O gato tá atrás de mim Vamos Vamos que vamos Vem aqui gato A gente consegue virar líquido Galera Vem aqui Assim o gato não pode ver a gente Cadê você gato Cadê você gato Ah Agora você na Eita Caraca galera Ele é muito forte Meu Deus Toma rapá Toma rapá Ah Você não aguenta comigo não Vem Cartoon Cat Vem Vem rapá Você não aguenta Eita Vamos pegar o tornado também Vamos pegar o tornado Segura rapá Cadê ele Cadê ele Caraca galera Ele é muito forte Ele é muito forte Vamos sair um pouco daqui Vamos pra essa zona aqui Que é melhor pra gente lutar Pera aí Vem aqui Vem aqui Caraca Pera aí Vamos pra pista Acho que pra pista É melhor Galera Eu vim até o Forte Zancudo Porque eu acho que aqui É um local melhor Pra gente lutar Contra o Cartoon Cat Beleza Vamos lá Cartoon Cat Agora você Agora eu não vou ter dó De você não Meu rei Vem que vem Cadê você Agora vamos fazer o que Vamos levar ele à loucura Vem rapá Vem Rapá É isso aí É isso aí galera Matei O Cartoon Cat Galera Consegui Matar o destemido Cartoon Cat Galera Agora vamos procurar O carro dele Que deve estar perto Daquela casa abandonada Tchau Cartoon Cat Seu bicho feio Vamos voltar lá Pro acampamento Galera Show de bola Eu vou se transformar No Real BH Não no Siren Red Em 3 Em 2 Em 1 Ok galera Transformamos aqui No Real BH Show de bola Já parou Aquela visão Quando a gente vira O Siren Red Fica tudo chovendo E fica O céu fica meio esverdeado Pode ver que já tá ficando De manhã Vamos procurar O carro do Cartoon Cat A gente pode ficar tranquilo E safe Porque o Cartoon Cat Não está mais Entre a gente Eu acho Pelo menos Vamos procurar O carro dele Opa O carro dele ali Galera O carro do Cartoon Cat Galera Olha que show De bola Vamos pegar ele aqui Galera Vou mostrar pra vocês Olha que louco Eu curti demais Galera Eu curti demais Vamos rampar aqui Pera aí rapá Pera aí Pera aí Olha o carro Do Cartoon Cat Galera Vamos lá pra cidade Fazer um pequeno caos lá Ok 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 A viagem foi longa Mas já chegamos aqui na cidade Estamos com o carrão aqui Do Cartoon Cat Famoso Cartoon Cat Vamos Vamos passar por cima De algum carro Vamos lá Vem aqui meu queridão Vem aqui Opa Desculpa aí meu querido Desculpa aí meu rei Deixa eu passar por cima de você Opa Vem aqui Eita rapá Ih Coitado do cara Vamos bater mais aqui Não sei Vamos bater nesse caminhão aqui Pera aí rapá Ei rapá Vem aqui Caraca Vamos bater de frente com algum carro Esse caminhão Eita Feste Caraca Olha o sorrisão dele Sorrisão medonho Vamos atropelar esse aqui Vem aqui meu querido Pum Opa Não chega Já tá bom Já tá bom E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Que são pesado Passa nas minhas redes sociais E eu conto com a sua presença No próximo vídeo E fui Vem aqui Vem aqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma